Olá queridos amigos, bom dia para vocês, porque aqui ainda é a parte da manhã. Estamos aqui em plena atividade, graças a Deus, agora no nosso sítio, o sítio IAG. Se Deus quiser, breve, vamos poder fazer os nossos congressos e os nossos eventos aqui no próprio sítio. Mas o motivo do contato hoje é para falar sobre uma publicação muito, muito especial. Como vocês sabem, nós temos trabalhado com vários materiais, inclusive com a venda da Bíblia King James da BV Books. No entanto, nós estimamos muito também a tradução ACF. E conseguimos fazer uma parceria muito boa com uma geográfica, lá de São Paulo. E nós decidimos, nós mesmos, fazer uma publicação de uma Bíblia. Então, esta Bíblia aqui é uma publicação do IAG. Como vocês podem ver, tem até a nossa logo aqui no final. Tem, na última capa, na última folha, os nossos dados. Ou seja, uma publicação do IAG. Essa é uma versão simples, embora seja uma capinha de couro, mas ela não tem nem referência e nem concordância. Por isso que vai estar em um preço bastante acessível. E aqui na primeira parte da Bíblia, um diferencial que podemos dizer que tem é um panorama bíblico. Esse panorama bíblico vai falar o nome do livro, o número de capítulos, o nome do autor, a data aproximadamente de escrita e um resumido e breve contexto histórico do livro. E nas partes finais, também tem um atrativo, que seriam alguns mapas, referente aos antigos profetas, palestinas no dia de Jesus, o Império Romano, o Ministério de Jesus, etc. Agora, no corpo do texto, não vamos encontrar, por exemplo, referências ou concordâncias. Contudo, as palavras de Jesus estão em vermelho. Então, se você quer adquirir a sua Bíblia confortável... O Rafa gostou muito da Bíblia, né, Rafa? Se você quer adquirir a sua Bíblia do IAG, ela é leve, confortável, está custando R$ 35,00. Então, é um preço bastante acessível. Entre em contato conosco e faça o seu pedido. Se você quer presentear alguém, entre em contato conosco. Vai ser R$ 35,00 e o frete vocês vão tratar com o Walter. Aqui está o telefone dele. Ok? Então, não deixem de buscar esse maná. Muitas vezes a gente tem que cavar o pão com uma ferramenta. Mas o pão espiritual a gente tem que cavar aqui nas Escrituras Sagradas. Então, entre em contato conosco e faça a sua aquisição. Esse preço é um preço promocional. Então, daqui a pouco vai subir e estar nesse preço por ser um lançamento, tá? Então, uma Bíblia publicada pelo IAG. Você que tem colecionado os nossos livros, não vai poder faltar na sua coleção. Temos somente em versão capa preta. O outro material que eu gostaria de estar apresentando para vocês é um material que esperávamos muito estar aqui falando sobre ele. E se eu fosse contar para vocês todos os conflitos que envolveram a publicação deste livro, A Vida Devocional de Enoque, vocês ficariam surpresos. Este livro é uma compilação dos escritos de Ellen White. E foi traduzida para o português pelo Ministério 100, Comitê de Estudos sobre Mineápolis, de 1888. Eles cederam o direito à tradução e nós fizemos revisão de tradução. Nossa querida irmã Cleoma, que nos apoia, fez a revisão de tradução. E aqui publicamos esse excelentíssimo material. No início de cada capítulo tem uma foto ilustrativa, preta e branca. Então, é um maravilhoso material devocional. Trata-se de textos de Ellen White, somente textos de Ellen White. Então, se você quer saber como era a vida deste grande homem de Deus, é um livro inteiro de quantas páginas? De 155 páginas, falando somente sobre a vida de Enoque. Não perca a oportunidade. Entre em contato conosco, pois ele também está com um preço promocional. Está somente R$ 8,00 esse livro, e mais um frete. Então, faça contato. A capa ficou muito boa, ficou com a sensação de emborrachada. É uma aplicação que, geralmente, algumas gráficas fazem. Esse material nós fizemos fora, porque não tínhamos tempo de fazer na nossa gráfica. Então, vale a pena adquirir. Você que quer tornar a sua vida devocional mais consistente, mais rica, mais estimulante, entre em contato conosco e faça o pedido do seu livro, A Vida Devocional de Enoque. É um lançamento também. E, por último, talvez o nosso lançamento mais esperado, cheio de cisquinho aqui, que estou debaixo de uma árvore, A Solução de Deus para a Depressão, A Culpa e Distúrbio Mental. Este livro é do nosso querido e saudoso pastor Colin Stenz, que foi um grande PHD na psicologia cristã, um homem de Deus. E ele escreveu esse maravilhoso material. Ele foi publicado todo em papel coché. E, na verdade, essa edição é uma edição de luxo para ser utilizada para comportagem. Então, você que é comportor, entre em contato conosco e faça a sua aquisição. Faça a sua aquisição. E ele também vai estar em um preço promocional de R$ 70,00, mais o Pret. Como vocês podem ver os detalhes, verniz localizado na capa, tamanho 20x30. Ele é todo ilustrado, todo colorido, com imagens lindas. O texto foi disposto em duas colunas para facilitar a interação do leitor com a literatura. Então, num momento em que o mundo vive mergulhado em depressão e distúrbios, eu creio que este material é indispensável na sua estante. Então, não perca tempo. Entre em contato conosco. Faça o seu pedido. Se você quer um presente de peso para dar para alguém especial, ou algum parente que esteja passando alguma dificuldade, esposo, esposo, filho, pai, mãe, vó, vizinho, não importa. Aqui tem um presente extraordinário. Este material, o pastor Collin Stendend escreveu, baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, é a psicologia de Deus. Porque Deus também é um Deus psicólogo. Ele nos entende. E o pastor Collin Stendend foi usado pelo Senhor para que este material saísse com uma finalidade muito maravilhosa de auxiliar as pessoas através da Bíblia e através do Espírito de Profecia. Então, se é do seu desejo ter este material em mãos, que está custando R$ 70,00, entre em contato conosco. Então, resumindo, a solução de Deus para a depressão está R$ 70,00. A vida devocional de Enoque, R$ 8,00 e a Bíblia Sagrada, uma publicação nossa, publicação do IAG, está custando somente R$ 35,00. Então, desde já, agradecemos a atenção, agradecemos o contato e pedimos que você possa estar entrando aqui, falando conosco pelo site ou pelo telefone do Walter e vai ser um prazer atendê-los. Sem mais, até o nosso próximo encontro e eu tenho ainda algumas atividades a realizar. A Bíblia Sagrada